Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, desconsiderem eu estar falando meio estranho assim, porque meu dente ainda está meio dolorido, né? Mas é isso, dá oi que nem! Hoje a gente vai lá no mercado, vamos agora no mercado. Hoje é dia 24 de dezembro. 24 de dezembro? É. É, deixa eu dar uma conferida aqui no mercado. É, hoje é 24 de dezembro. Eu estou meia, sei lá, meia azureta das ideias. Tem só a loucinha do café da manhã. O quarto do filho já está arrumadinho, olha. Já está arrumadinho. Coloquei o tapete aqui, ó. Cortei o meu tapete que estava na sala e coloquei ali, a metade ali. E a outra eu botei lá no meu quarto, porque, olha o meu presente de Natal. Meu marido me deu um tapete novo de Natal, que ele é bem fofinho. Ah, a ideia do outro, olha. Tem aquela baguncinha ali em cima do sofá, porque eu vou logo lá no mercado. E na volta eu arrumo tudo, né? O meu quarto já está ajeitado já. Então é isso. O marido já está ali fora no carro esperando. Então eu vou logo lá no mercado comprar as coisas que deixamos tudo para a última hora, né? Mas é assim mesmo. Brasileiro, deixa tudo para a última hora. Mas então é isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Vou tentar gravar o máximo que eu puder hoje. Esses dias foi meio osso para mim, né? Mas deu tudo certo. Hoje vou fazer algumas coisinhas. Como é só nós três, então eu faço pouca coisa mesmo de Natal. Porque não adianta fazer muita coisa e depois estragar, né? Então é isso, gente. Deixar de falar muito e bora lá para o vídeo. Estão indo agora lá no mercado. É. Tomara que não esteja muito lotadão, né? Lotadão. Lotado. Então vamos lá. O solzinho hoje. Olha o céu. Ok. Olha que sol. Vai chover um não só dançado. Vai chover um não só dançado. Vai chover um não só dançado. Provide um não só dançao. Vem vai. Vai chover um não som de tudo. E assim você pode pular um não só dançado. Vem vai para quando? Vova fazer um não só dançao. Vai chover um não só dançado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Né, mozão? A situação. A gente traz a bolsa, mas não é o suficiente. Trouxe só uma. Aí tem que jogar ali mesmo. Vamos logo pra cá. Tá calor. Calma aí que eu vou abrir aqui pro Mariso. Vai! Vamos embora. Pra casa aqui. Hoje é o corre-corre. Vai me ajudar a fazer comida hoje, irmão? Vou. Vai me ajudar a fazer comida hoje, querida? Vou. Vou. Veremos. 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 Chegamos em casa. Ai, gente, meu ouvido tá doendo. Tá até com o negócio aqui que atacou tudo, né? Ela tá doendo ainda. Não pode andar comigo porque ele... Tá, esquecemos de... Só tem 50 reais. Esquecemos de comprar o creme de leite pra fazer o mousse. Então, já chegamos em casa. Já botamos aqui as coisas. Agora eu vou agilizar aqui, né? Porque... Até porque eu não quero ficar o dia inteiro na cozinha, né? Eu tô falando a minha... Tô escutando a minha voz ainda, tá? Tá osso pra mim ainda. Tá osso. Tá isso. Eu vou adiantando algumas coisinhas aqui. Olha a bagunça que se encontra aqui, né? Ainda tem... A bolsa ainda tá aqui ainda. Meu filho... A gente ia fazer logo esse negócio aqui. O manjar. Só que faltou leite. Então, meu filho foi ali rapidinho comprar mais leite. Enquanto ele não chega... Vou botar isso aqui na geladeira. Enquanto ele não chega, eu vou fazendo o mousse. Que ele quer o mousse. Então, eu vou logo fazendo o mousse. Marido tá ali cortando. Vamos ver. Marido tá ali cortando cenouras e batatas. Pra fazer... Vou ajeitar ainda essa bagunça aqui. Pra fazer a maionese, né? Então, eu vou fazer logo o mousse. Porque o doce tem que ser rápido, né? Pra botar logo na geladeira pra dar tempo, né? Então, a bagunça aqui só aqui. Mas, já já vai ficar tudo ok. Tudo pronto. Bom, aqui eu vou começar a fazer o mousse. Aqui eu botei uma caixa de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. E um que suco desse aqui. Eu botei da frisco mesmo. Eu gosto de fazer do tang. Mas, eu botei da frisco mesmo de uva. E aqui, tá o leite, né? É... Dois copos e meio de leite. E agora, bota aí, filha. Vai mexendo aí, que eu vou botando pra você. Vai botando aí. Que é esse aqui, ó. O manjar. Aí, tá dizendo aqui que é... Tem que dissolver. Pra depois ligar o fogo. Então, eu vou batendo isso aqui logo pra ir adiantando. Enquanto ele vai dissolvendo aquilo ali. Vou batendo aqui. Botando o neguinho pra ralar também. Dá oi, Ando. Então, tá aqui mexendo. Esse aqui tá o manjar e esse aqui é o mousse. Agora, eu vou botar na geladeira pra gelar. O mozão tá terminando de cortar as batatas. Graças a Deus. Pra me fazer a maionese. Bom, gente. Aqui eu vou assar esse frango aqui, né? Eu vou ter umas batatinhas. Porque eu queria comer pernil, mas eu esqueci. Que por causa do meu dente, eu não vou poder comer. Então, o marido nem comprou por causa disso, né? Então, ele vai fazer o churrasquinho lá fora. E eu vou assar esse daqui. Porque se eu não quiser comer a carne, eu como esse frango aqui mesmo. Já fiz a salada. Ai, a salada não. A maionese já tá na geladeira. As sobremesas já tá na geladeira, né? Agora eu vou fazer um arrozinho aqui. Já ralei umas cenourinhas. Vou botar milho também no arroz. Agora eu só vou fazer o arroz só. E botar isso aqui pra assar. A pessoa aqui tá toda descabelada. Tá toda desarrumada. Então, eu vou colocar isso aqui pra assar logo. E depois eu volto com vocês, tá bom? Descabelada também eu tô, ó. Então, é isso. Eu vou botar aqui logo. Pra assar logo. Enquanto o mozão continua ali na... Mô, tu falou que eu cortei a batata. Falei, eu mostrei. Ah, tá. Pensei que não. Porque tu tá gravando assim, né amor? Ah, tá. Aí aquela loucinha ali que eu sujei agora, vou lavar. Então, depois que eu tomar um banho, Porque eu vou só botar o arroz agora no fogo. Pra fazer ali na panela. Botar o frango pra assar. Meu Deus, tá querendo doer de novo. Só Jesus na causa. E vou ajeitar ali na mesa. E depois eu volto com vocês com tudo já prontinho, tá bom? Gente, assim que ficou a minha mesinha. Simples, mas tudo muito bonitinho. Feito com muito amor, muito carinho. A minha malnésia é a primeira vez que eu consigo fazer Uma flor dessa. Primeira vez. Deixa eu até acender aqui, ó. Acho que vai ficar melhor. É. Primeira vez que eu consigo fazer Essa florzinha aqui com Com essa... Com esse negócio aqui de tomate, né? Caixa de tomate. Então foi a primeira vez que eu consegui fazer. Esse aqui tá o mousse. Esse aqui é um... O... O manjar que eu fiz. Consegui fazer a calda. Não consegui tirar daqui, né? Desenformar. Então eu deixei aqui mesmo. Eu fiz esse franguinho aqui. Como eu falei, eu não posso comer... É o... O... Ai, esqueci o nome. O pernil que eu queria comprar. Então eu fiz esse franguinho aqui. Só pra nós três mesmo. O arrozinho. Não coloquei o papato, porque meu filho não gosta. Mas me arrependi. A farofa. E esse aqui é o vinagrete do marido, né? E o panetonezinho, né? Então é isso. Esse foi o resultado da minha mesinha, né? Da minha ceia de Natal. É só nós três mesmo. Então pra nós três tá muito bom, né? Então é isso. Agora o marido tá ali preparando uma musiquinha pra gente dançar. Então é isso. Bom, gente. Já comemos, né? Por aqui. Não esperamos da meia-noite. Então o que sobrou foi esse aqui. A gente não comeu a... Nem o mousse, nem a... O manjar. Toda hora eu esqueço o nome do manjar. Mas já enchei uma barriguinha. Daqui a pouco a gente come o manjar, o mousse. O que nem tá no... No quarto, né? Enchei no celular. O marido tá ali escovando o dente. Então é isso, gente. Eu não sei se eu vou filmar mais alguma coisa. Se eu filmar mais alguma coisa... É... Se eu for fazer mais alguma coisa, eu gravo pra vocês. Se eu não for, depois eu volto pra finalizar. Tá bom? Então é isso. Era só. Não tem tempo nem de pintar minhas unhas. Mas aí depois eu pinto, né? Então é isso. Agora vamos ficar aqui um pouquinho vendo TV. E... E é só. Oi, gente. Bom dia. Feliz Natal, né? Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal. Eu e minha família, a gente desejamos um Feliz Natal pra todos vocês. Passando só pra finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. E me siga no Instagram. Eu vou deixar passando aqui embaixo. Tá bom? Então é isso. Vamos falar junto? Feliz Natal? Vamos. Um, dois, três... Feliz Natal! Então é isso, gente. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.